Eu queria mandar daqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem sorrir Manto-lhes os que já não voltam ao mar E todos os que ainda estão para vir Há muito que eu te quer esconder mas não gostei Há muito que eu te quer dizer mas não te digo Há muita coisa que não volta a mais Há tanta coisa que ainda estão para vir Eu quero mandar daqui um beijinho só, minha querida Bajada sem saber também Bajada sem saber também Eu quero mandar daqui um beijinho só, minha querida sem saber também Eu quero mandar daqui um beijinho só, minha querida sem saber também Eu quero mandar daqui um beijinho só, minha querida sem saber também